Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa em você no bar Te esperando pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou o ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Chama! Eu tô solteiro Bebendo dinheiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo dinheiro Te falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa em você no bar E várias madrugadas te esperando Pra gente tomar e gente jantar Eu sempre vivi pra você Eu sempre me entreguei a você Mas chegou o ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Chama! Eu tô solteiro Bebendo dinheiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo dinheiro Te falei, cê não acreditou Agora quer me dar valor O nome do Sonja de Assom O melhor estúdio da região Tamo junto Estúdio móvel Quer morar, papai Repressão A rocha Agora ela tá no piseio Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando, bebo E só chorando Alô, Poli Tamo junto Alô, Monique Tamo junto Misturado, papai Repressão Ela quer entender De mim Disse que vai ter troco Que não vai deixar assim Saí com os pais, amiga Bebendo o dia inteiro Fiquei no desespero Me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar Não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando, bebo E só chorando Agora ela tá no piseio Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando, bebo Ficando, bebo Ficando, bebo E só chorando Agora ela tá no piseio Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando, bebo E só chorando Agora ela tá no desespero Agora ela tá no piseio E me pisando E me pisando E eu aqui no desespero Ficando, bebo E só chorando Agora ela tá no piseio Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando, bebo E só chorando Alô, nada do jornal, meu patrão Tamo junto, misturado no fim Chama de Mateus Desenrolado tudo Arrocha Jajasson O som que é moral Alô, Cássio, barbearia Joguei a nossa sótua na lixia Pergunte se depois desraziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares Para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dá falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clandou meu chip E só pra te avisar Se essa noite não ligar E aí? Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Alô, Luana, aquele abraço especial Tô evitando os lugares Para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dá falar em beber Me dá falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clandou meu chip E só pra te avisar Se essa noite não ligar Se essa noite não ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Chegaram algum volta pra mim O nome do cara é Gilmachão Não confunda não Recursos e imitações, papai Repressão de bar DJ Matheus Estourado em Pernambuco Tamo junto Como que vão? Um abraço especial, rapaziada Que tá curtindo aí Fora, meu fio Penso Pensou que ia ficar no escondidinho Botando galha e eu sendo seu amorzinho Aí eu descobri o seu amorzinho Mas te garanto não vou mais ficar Com a cara de choro Não pensou em mim Quando estava com outro Vem Não vai ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê E se prepara aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê E se prepara aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Agora cê vai ter que me esquecer Fique em casa Fique em casa Você escute daí Que eu canto daqui É show Meu parceiro joinha Aquele abraço, meu fio Tamo junto É show Rapaziada que tá curtindo De uma show aí de fora Tamo junto Só vai, bebê Só vai, bebê E pensou Pensou que ia ficar no esconde Botando galho E eu sento seu amorzinho Aí eu descobri o seu lance Mas te garanto Não vou mais ficar Com uma cara de choro Não pensou em mim Enquanto estava com outro Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê E se prepara aí para sofrer Ai, bebê Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê E se prepara aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Agora cê vai ter que me esquecer Alô, Dito, meu filho Tamo junto Pressão Esse é o famoso Dito e chocolate Tem isso aí? Pressão Vamos que vamos Alô, Branquinho Som Alô, Branquinho Tamo junto Rapaz Lembrando que Essa é a live O maior que os cuidem da região Rio Live Show Vem com o Jumachão É o GS, papai Pode parecer vingê Mas amor eu e você Com a lua e o mar Tem que acontecer Tem que acontecer E se a gente se perder E eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem com o Jumachão Vem que igual nós dois não tem E que você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô perto De roubar um beijo De roubar um beijo E quando a noite chegar E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer É show Curito, profissões e eventos Tamo junto, papai Alô, Marco Pavane Vem com o Rivo Pavante Hilário Esse é o meu patrocinador oficial Vem que igual nós dois não tem E que você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô perto De ganhar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontrar assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer É show DJ Matheus De Rolado Moral De Rio Forboso Tamo junto Já já som O som Que é moral, papai Alô, Moza Gai, meu filho Tamo junto, meu patrão Falta o gás em casa É só ligar pra Moza Gai Vamos dar aquela luz especial Ao meu barbeiro Seu barbeiro oficial Cássio Barbearia Alô, Cássio Barbearia, meu filho Se você estiver aí Conectado com a gente Aqui na Brat de uma show Pra você curtir Se apaixonar A rocha Tô aqui com o DJ Matheus Minha boca Uma frase vergonhada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria vir usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumindo e vai voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu peito e seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua Ter que engolir o meu ciúme Sombie, eu me assume Sombie, eu me assume A rocha, papai Ei, 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 ei Foi estranho O calor da transca Pra da minha boca Com a frase vergonhada Saiu eu te amo Fiz-me sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e seu coração Eu não quero ser seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver pele na rua Ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Arroja, meu fim Meu patrão, nego do grau, tamo junto Meu parceiro, moça, gás Tamo junto, misturado, papai L Produções, evento Jajasson Fabrício Luceno, isso do que é moral, papai Alô Cássio Barbearia O barbeiro que é moral, papai Meu barbeiro e o seu barbeiro oficial Esse é na rua da Brasília, papai Não soube ou me assumir Vamos lá, pastor Vamos que vamos Repressão Jajasson O som que é moral Vamos que vamos Não é que eu queira procurar culpado Por estar no fundo do forão Nessa culpa eu não carrego nada A culpa é dela, sou gestor nessa bagaça Abraçado com as garrafas e as lágrimas correndo A saudade que não passa E a desgramaia de sangue e de gelo Não tá nem aí se estou aqui na pior O coração tá todo remendado E o pique deschacado no alto Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar uma rocha só vem sem beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar uma rocha só vem sem beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Vai bebendo Vodga, Scrof Essa é moral papá Arroja Vem que chama show Repressão Vem se tem bags A culpa é dela, sou gestor nessa bagaça Abraçado com as garrafas e as lágrimas correndo Essa saudade que não passa E a desgramaia de sangue e de gelo Não tá nem aí se estou aqui na pior O coração tá todo remendado E o pique deschacado no alto Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar uma rocha só vem sem beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar uma rocha só vem sem beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar uma rocha só vem sem beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Alô, beijo do grava, patrão Tamo junto, meu filho Se eu beber eu ligo chorando pra voltar É show! Nossa música de trabalho agora vai apresentar Olha só, hein? Quando te ligue você, não me atende Quando te mando um recado E você não está pra atender E esse recado que vai pra você não volta pra mim Tá assim, ó Dó de sofrer, dó de esquecer Dó de mais sentir esse amor E eu não te tocar E eu não te beijar E eu não te ter pra gente ficar Chama! N Produções, aquele abraço Alô, N, meu filho, rapaziada da Rua da Pista Vamos junto, alô, Jazinho, cuida! Quando eu acordo no outro dia Alô, Dio Cornil, meu filho Ó, ao meu lado vejo minha cama vazia Essa é pra você, Coutinho Fim só imaginando Pra onde será que você está Eu sei que ao meu lado é o seu lugar Dó de sofrer, dó de esquecer Dó de mais sentir esse amor E eu não te tocar E eu não te tocar E eu não te beijar E eu não te ter pra gente ficar Dó de sofrer, dó de sofrer Dó de sofrer, dó de esquecer É show DJ Matheus Desenrola, doutor Repressão demais, ouviu?